E aqui chegamos oficialmente em Guaramiranga, estamos aqui em Guaramiranga Nós paramos aqui em Pacoti para ir no mercadinho ali, comprar alguma coisa E bem legal aqui ó, centrinho Vamos seguir viagem meu povo Olha que lindo E a serra no fundo né E aí meus amigos, estamos aqui subindo a serra de Guaramiranga Ainda faltam uns 30 quilômetros, mas já vamos começar a gravar aqui para a gente ver como é a serra E se tiver alguns picos interessantes aqui eu paro também para gravar para vocês tá Estamos começando bem no pé da serra, mas vamos subir aqui até Guaramiranga Daqui a pouquinho vamos passar ali no município de Palmácia Que fica aí 20 e poucos quilômetros antes de Guaramiranga E vamos acompanhando aqui a subida da serra Ali tinha uma placa dizendo que aqui ficaria bem íngreme Então vamos ver Aqui tem bastante curva também Acompanha aí, Dudu Carvalho aqui com vocês em mais um vídeo Sejam muito bem vindos Primeiro perrengue aqui, um deslizamento grande aqui Chovendo bastante né Temos uma paisagem lá embaixo Mas o mato está bem alto e não dá para ver direito Também tem um carro atrás e não dá para a gente parar nesse momento Temos uma paisagem lá e não dá para a gente Achei um mirante aqui, mas não dá para ter a noção aqui porque tem bastante mato Lá no fundo lá dá para ver bem a paisagem Mas não dá para ver muito bem Está bastante mato verde Está chovendo né, bastante, graças a Deus Tem bastante deslizamento de terra E a pista aqui Ela é bem estreita É um carro subindo e um carro descendo E não tem acostamento Alguns lugares você vai encontrar Esses bolsões assim Para você parar para algum problema no carro né E também são mirantes I never really know what's going on Look at me sometimes Like all you want to do is run Hear me oh Hear me oh Hear me oh It's all the things you never show There are the things I want to know Secret star in your house But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you And I'm the only one who speaks It's all the things you never show There are the things I want to know Secret star in your house Palmaça já é um município maior Aqui dentro da serra né Maior que Basílio ali Que nós passamos Tem hospital aqui Tem caixa 24 horas Não sei se vai ter banco Mas tem caixas 24 horas Pelo menos Para o pessoal Sacar dinheiro aí né E fazer suas transações Vou subir aqui nessa parte Que é palmácia É como se fosse o centrinho de palmácia né O centro comercial de palmácia Para a gente ver aqui Mas só vou passar tá Eu vim aqui uma vez só Procurando uma cachoeira Passei aqui no meio Vi que era uma cidadezinha Mais estruturada aqui da região Então vamos dar uma passadinha aqui Aqui tem um tipo Um mercado central Com algumas lojinhas A igreja matriz Tá bem ali É o centrinho comercial de palmácia Aqui O foco não é mostrar As cidades aqui É mostrar a serra né Mas aqui é interessante mostrar Então vou passar por aqui Só pra gente ver Essa linda igreja aqui De palmácia Igreja matriz de palmácia Aí um ponto de mototáxi aqui Cidadezinha bem pequena Mas ela é bem bonitinha Bem né Aquelas casas ainda Antiga Bem bonita Vamos fazer a volta aqui na igreja Vamos descer pra serra de novo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aqui a nossa esquerda A gente volta pra serra Continuar subindo Sentido Guaramiranga Tem um posto de gasolina Da outra vez que eu vim aqui Não tinha esse posto de gasolina Aqui ó Porque nós ficamos Com a gasolina baixa E preocupado Que tem um posto bem longe daqui E aqui E aqui ainda é um posto de gasolina E aqui ainda é uma parte do centro Centrinho comercial de palmácia Tem um portal aqui Tem uma escola Tem o CRAS Uma praça bem bonita Tá diferente Olha os comércios aqui Tá diferente quando eu vim aqui Eu vim aqui mais ou menos um ano atrás Foi logo quando eu cheguei em Fortaleza Mas já mudou algumas coisas aqui Olha que bonitas as casas As casas tipo colonial, né? E atrás é tudo a serra Quando eu saí de Fortaleza Eu tava dizendo que Guaramiranga Tava 20 graus Vamos ver quanto que a gente vai encontrar lá Quantos graus E aqui está o hospital Hospital Municipal de Palmácia E antes de passar Chegar em Guaramiranga Ainda vamos passar em pacotir Ainda Eu acho que essas casinhas Que nós estamos passando aqui Já deve ser Um município de pacotir E aqui já Nossa Ela tá viva Voltou Você viu que ela deu um pulo? Não Passamos por uma cobra E deu pra ver aí na câmera, pessoal? Deu um pulo pra dar um bote no pneu E aí 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 Chegamos na zona urbana de Pacuti Olha E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. no fundo, né? Muito bonito. E tá bem calorzinho aqui em cima, viu? Agora tá calor. E olha aqui a quantidade de carro. O que será que é aqui na frente? Será que é um restaurante? Ah, tem ela. Tem alguma atração aqui, ó. Tirolesa, stand-up, bolha d'água, algum balneário, um clube. Ah, olha aí que legal. É um clube. Nosso sítio. É um sítio, né? Na verdade, nosso sítio. Bastante carro aqui na frente, olha aí, ó. A entrada aqui. Tem dois restaurantes aqui, Casarão e Serrano. Bastante carro de off-road pra cá. E aqui é um lago. Vamos subir. Guaramiranga é o destino. Agora estamos pertinho. Estamos 10 quilômetros. 7 quilômetros de Guaramiranga. Uma placa aqui, ó. Pacoti, a princesa da serra. É, e é mesmo, viu? Bem estruturado. E esse local no meio da serra se chama Capela de Jesus Crucificado. É um cenotáfio da Doninha de Arruda. Neste local faleceu uma mulher chamada Doninha em 1941. Ela voltava de uma caminhada missionária ali na região. Se sentiu mal na sua caminhada e de súbito faleceu ali mesmo à margem da estrada. Então o seu marido, Ananias de Arruda, mandou construir um memorial pra ela neste mesmo local. Ele que era um homem muito influente na igreja católica. Um grande comerciante de muitas posses. E até hoje está lá essa capela pra lembrar a morte de Dona Aninha de Arruda em 1941. Eu vou deixar na descrição desse vídeo toda essa história pra quem gosta de história poder ler direitinho esse fato que aconteceu aí na serra próximo à cidade de Pacoti. E aqui chegamos oficialmente em Guaramiranga. Estamos aqui em Guaramiranga. Então, vou encerrando esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tamo junto com a Leanois. Fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri